Música Ai meu Deus, já volto com vocês porque o chope é muito bom E quando ele é artesanal e ainda um chope tipo susco Hernando Delgado é mestre cervejeiro Conta pra gente como foi essa sua criação Essa aqui é uma cerveja crinheio, estilo crinheio Você pode ver até que tem um creme Tem um creme, deixa eu ver esse cremezinho Maravilhoso Então, esse estilo ele pede que tenha adjuntos né Então a gente teve a ideia de trazer, por que não cuscuz? Por que não? Então por que não trazer nossos flocos de milho maravilhosos que são feitos aqui no Piauí Pra adicionar sabor, aroma E num evento junino você levar chope de cuscuz pros seus convidados Eu vou te dizer, vai arrasar Do lado do chope uma boa galinhada A Roberta tá animada Uhul, as asinhas viu? Uhul, a garota Ai, bem vinda Obrigada As suas mãos são de fada eu soube Obrigada Gente, nós estamos aqui apresentando o atípico E aí o atípico trouxe pra gente Ela que não pode faltar o pezinho da galinha Aí tem o creme de galinha Tem o creme de galinha, tem o migal de milho, tem a Maria Isabel, tem a paçoca e tem a galinha Então gente, tudo pros nossos convidados, aproveita, já segue essa dica e vocês vão assistir tudo um pouco Que é claro com a cara do nosso Nordeste Claro, a gente faz tudo um pouco e vão visitar a gente lá na Serra do Gavião Fica bem no topo da terra lá e maravilhoso Frio e gostoso Muito frio, aqui tá quente, lá tá bem frio Eee, arrasou Fica aí com a gente porque agora vocês estão ouvindo esse esmantelinho aí maravilhoso, esse toque É, arrasou desmantelado, todos aqui, não pode faltar um trio como esse E aí conta pra gente como é que tá a agenda lotada, desde quando começar No meio de junho tá tomada, graças a Deus, a gente agradece a Deus E só pede força de saúde pra cumprir ela Então arrasou desmantelado, traz pra gente um hit Bem no clima Nordeste em um mês Porque o Caete tá ouvindo no outro pátio, lá no jardim E ele tá com os nossos convidados e a gente fez um desafio surpresa Ele tá com dois prêmios pra galera dançar forró O melhor casal, o que dançar melhor, nós estamos com os nossos jurados lá Que é o Alisson Tendência e o empresário, né, o nosso amigo aí, Betinho Lobão Arrasando, que é empresário do DJ Marcelo Lelec O cara é topo Mas Lelec, tu acha que ele vai saber escolher direitinho? Vai, vai, ele tem bom gosto Tem bom gosto, é Tem bom gosto mesmo que eu soube que o coração dele tá com bom gosto mesmo, viu? Arrasou Vamos lá, Gaia, eu te amo você, meu querido Olha o som de forró desmantelado E por olhar que eu sigo, porque sai assim dentro de... Quero ver se você tem esse bolejo novo Quero ver se você tem esse bolejo novo Que vai, 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 vai Vai, vai É isso que vai! their Oscila! 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 Entendo aí! Oscila! Oscila! Não é agonia, mas eu vou continuar! Aí, Mertinho, já deu pra dar uma nada de nada! Já definiu! E você? Tá empatado, tá empatado! E o tempo tá acabando! Seis! Oito! Oito! Sete! Seis! 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 Acabou! Seis! 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 Fica aí com o Tendente! Vamos lá! Quem será? Quem será que o Tendente escolheu? Nós apresentassem a Pop Shopping? Pop Shopping! Obrigada! Os vizinhos e os velhais, né? Alisson Tendência! Quem que foi o melhor casal? Apesar... Vou dar um minutinho pra vocês discutirem quem foi o melhor casal! A gente já discutiu! Já discutiu! Vamos lá então! Marcelo! O Casell do Meio! O segundo oуют ganhou! Aeee! Nosso diretor! Então tem que dançar de novo, né? Vamos aqui então dançar com vocês. Vai! Vamos aqui então dançar com vocês. É isso gente, esse foi o nosso primeiro programa, a primeira sexta-feira que a gente gravou especial para você entrar no FIMA Jumino, como pode entrar toda sexta-feira. Na próxima sexta-feira tem mais, não fica triste não, né? Cheio de surpresa. Eu quero agradecer a todos que fizeram parte nesse momento, né? E no próximo programa, que é na próxima sexta-feira, vai ter muito mais, aqui é só um pouquinho. E aí eu quero agradecer a você também, Luana, que tá aqui com a gente, com a banda CAP. E a gente encerra com forró das antigas que não pode faltar, que é dançando o rock do Gaete. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira com mais um especial que pode entrar. E a gente encerra com forró das antigas aéreas, obrigada! Tchau, tchau!